E aí E aí E aí E aí E aí Galado Youtube Eu sou o João E aí Seja bem-vindo ao canal Flamengo e Grêmio Pelo Campeonato Brasileirão 2023 E vamos Olha o palpite desse São Paulo Chibata 2x0 pro Grêmio Juliana 1x0 pro Flamengo 2x0 pro Megão hoje é 1x0 com o Flamengo aí, goleado o Flamengo vai ganhar esse jogo aí de 1x0 então se você gosta de futebol, deixe seu like se inscreva no canal e parte o jogo Bolaço? você viu o cara foi bombinha? Suárez foi bombinha aí? caramba caramba olha ia ser um bolaço caramba vai, vai, ele puxou não puxou, hein mas não caiu que jogo vai, gente 16 minutos 16 minutos caiu, né pra quê, Gerson? calma, tem de estresse seja um estresse seja um estresse seja um estresse seja um estresse não aí, cebola ale do ex ale do ex ale do ex ele já comemorou pega tá lá tá lá, cebola seca mais já cedo queimou his cabareiro pra cá cabareiro pra cá cabareiro pra cá lei do ex faltou as garridas o cara foi comer o que ali, capta? table A ração? Olha. A gente pensa de antes ali. Aí o cara foi pra onde? O zagueiro ali, o Palmeiras, o do Grêmio, quando dizia quatro. Palmeiras? Não, o Grêmio, pô. Olha esse aqui. Tava preocupando o cara. Olha ela que você falou de gatinha. Vaco, vaco, vaco. Já tem vontade de falar de quatro. Vaco, vaco, vaco. Um tratado, pô. Um tratado aqui, ó. Passou a rascareta. Ah, só assim. Acidou! Caramba, Gabriel. Porra, Gabriel. Café no modelo, Gabriel. Eu sei, por favor. Que linda a troca de passes depois da defesa do Gabriel Grando. Não dá um barco. O Guêmio não conseguiu ajustar. Agora. Cruza. Tá ali. Vai, Gabriel. Ih, você tá na farmácia. Bruno Alves. Não parece não dar um pra mim. Ah, é igual pra grande. Se arrepiou, ué. Falei o Zanileira aí. De novo o rosto. Limpinha. É agora, meu filho. Sai, velho. O açúcar. Uuuu. Ó, velho. Aí é pedoca. Tá lá. Sai, Zinca. Sai. Sai, 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 sai. Sai, sai. Vai. Sai, vai pro São Paulo. São Paulo. São Paulo. Vai pro São Paulo. Vai. São Paulo. Vai mamar, hein. Vai mamar. Vai mamar. Olha. Vamos lá. Sabe que... Sabe que... Que golaço do pedoca. Olha. Cara sai jogando errado. Pedoca pro retorno. Olha. Olha o canto. Deu na cabra. Calma. Golaço. Que golaço. Onde é o desgolaço. De golaço. Abra a perna. Golaço. Isso é de cima dela. É isso. Sujando o meu cavalo. É por isso que o cavalo tá sujo. Joga meu cavalo no chão. Tá vendo? Tá vendo? Eu tô vendo agora. Vocês mostram aí o crime. Você viu o quê? Essa é coisa. Ei, ó. Aí. Boa. Olha. Eu gosto de assim. Eu falo meio ganhando. Eu exando. Tudo indo embora. Vai embora. Vai comigo. Vai, Everton. Vai. Golaço. Gol. Vai, gol. Vai, mano. Não, eu tenho que ir pelo lado de fora, mano. A rede fica me trauando, mano. Olha, tem gol. Desculpa, né? De quê? Vai lá se tirou no barré. Ah, eu vou assistir, ué. Levantou, voltou aqui. Não faz ter que ir para cada jeito, tá? E tem, ué, ué. Vai, vai, viu? Vai, que não faz. Ele chega, vai assim. Por dois. Pá. A última coisa passava o problema. Mas a coisa que ele... Depois ele puxou. Pô, ele puxou uma coisa. O que ele puxou? O que ele puxou? Vai, Bruno. Puta. Lá só. Nossa, velho. Toma, meu irmão. Já saiu do laço. Não, meu. 10 metros passou. Olha, olha. Mas se vai no voo. Lá só. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Tira. Tira. Caralho, a gente tá com... Já só. Ei, a bala batando aí, o estrago não entrou. Caralho. Olha. Para, para. Parra, bói. Ele ficou assim depois, ó. O Nunes. É isso, é. A bala batando aí, o estrago. A bala batando aí, o estrago. O que é mais difícil é fazer isso? O cara falou. O Thiago Paulo, Paulo, está na habilidade. É inteligência que ele joga. Olha, a bala batando. Nossa, pra fora, velho. É o terceiro. Saiu o terceiro do meu Flamengo. Ah, não. Olha como ela tá vermelha de tanta feira. Nossa, tá aí. Vai terceiro. Vai, Bruno. Vai, Bruno. Vai, Bruno. Vai, Bruno. Vai, Bruno. Vai, Bruno. Fudei. Oi, existência. Oi, amo. Primeiro gol dele. Nossa. Quem não faz, leva. Minha senhora, eu estou sobre o Paulinho, mas estou toda arrepiada, diga. Arrepiada, estou nada. Boa, 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 Boa. Vou r scrape. ousa oxave de ouro. São Paulinho. Eu, porém, você faz tempo que tá levando o Pedro. Você levanta aí. Não. Não. Não anda lá. Que se Pedro. Chega lá, né, velho? Ah, não. Não, eu estou sem coragem. Está sem coragem. Eu, porque você está com orgulho. Tanta peça está levando. Estou amorgado. Estou amorgado. Estou amorgado. E aí, galera. Se você chegou até aqui, é Flamenguista E curta o nosso conteúdo Se inscreva no canal, deixa o like E até o próximo conteúdo Não deu pro São Paulo ali não Mas vamos dar uma volta por cima Partindo, hein? Vamos, né?